Diretor, oi, olha eu aqui, não, aqui, não, aqui ó, aqui ó, aí diretor, ó, sabe o que eu quero falar com você? Golpe, estelionato, tava com saudade já, brincadeira, calma, segura a emoção. Dessa vez, é aquele mesmo gol, é aquele mesmo gol, alô, mãe, Bernardo é você, é a mãe, é o Bernardo, Paulo é você, é a mãe, é o Paulo. Tem como o senhor mandar 850 reais? Só que dessa vez, só que dessa vez, o final foi diferente. Deixa o Antônio Luiz, pode cantar isso? Aleluia, ele é dia santo mesmo? Aleluia, quem conta pra gente é ele, o Antônio Luiz, vírgula, vulgo, totó. Pois aí, dessa vez, Israel, vou falar de uma pessoa que não caiu no golpe. Eu acredito que por tantas coisas que estão sendo divulgadas na mídia sobre esses golpes que estão aplicando através do celular, através de WhatsApp, essa senhora de 68 anos, ela foi mais esperta que os golpistas e não caiu no golpe da ligação do falso filho. É isso mesmo. Ela compareceu, inclusive, na terceira delegacia de Polícia Civil, relatando que, segunda-feira, uma pessoa se passando supostamente pelo seu filho, de nome Luiz, estava solicitando aí 875 reais, dizendo que precisava que sua mãe realizasse essa transferência desse valor, porque ele tinha vendido, ele ia comprar alguns equipamentos e estava sem o dinheiro e precisava desse dinheiro. Essa senhora, de 68 anos, percebeu que se tratava de uma tentativa de estelionato e se dirigiu à unidade policial. Ainda bem, muito boa a atitude. Realmente, se você receber uma ligação estranha, certifique-se que realmente é um falso, é uma comunicação falsa e entre em contato com a polícia. Esses miliantes vão ter o que merecem.